A Ford estruturou uma nova organização dentro da sua estrutura voltada para veículos comerciais, eu estou falando da Ford Pro. Esse anúncio chega acompanhado do lançamento que marca o retorno da Transit, mas ter um furgão competitivo em termos de preço e qualidade pode não ser o suficiente. Fica comigo que eu te explico tudo. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e convido você a embarcar comigo nessa notícia que vai muito além do lançamento. Afinal, você ainda confia na Ford? Enfim, eu e o Roberto Queiroz iremos repercutir para você essas novidades, essas informações. Fica comigo, tá? Agora a gente precisa fazer com que esse vídeo seja divulgado pelo YouTube para o maior público possível, né? Me ajuda aí, ó. Tem que clicar no joinha, se inscrever no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades, curiosidades, histórias do mundo dos transportes. De fato, a Ford volta a trabalhar com veículos comerciais no Brasil, sobretudo dentro desta nova divisão intitulada Ford Pro, que passa a tratar das vendas de vans e picapes, eletromobilidade, além dos serviços de pós-vendas e conectividade. Mas não, nada voltará a ser como antes. Toda a rede de caminhões já foi desmobilizada e, como sabemos, parte dela migrou para o Foton com atendimento multimarcas. Portanto, as novas Transit, que vou apresentar logo mais, irá compartilhar os mesmos espaços de showroom e oficina dos concessionários Ford de linha leve, hoje representada somente pelo ícone Mustang, além de SUVs, picapes e vans com a marca Ford. Se trata de um reposicionamento brutal para o segmento premium, que deixou muitos clientes insatisfeitos. A linha Transit está sendo montada na fábrica da Nordex, no Uruguai. Serão 12 configurações para as versões passageiro, furgão e furgão vidrada. O Minibus terá cinco opções de fábrica ou adaptado em molde center específico, no caso da vidrada, de acordo com a demanda do cliente. O furgão de carga vem nas opções média ou longa. A importadora desenvolveu ainda uma rede de fornecedores parceiros homologados para soluções de interiores que o seu próprio molde center não for capaz de atender. A Ford destaca que a Transit é a mais tecnológica e equipada da categoria, mesmo que tais aspectos ainda não tenham sido devidamente detalhados, mas absolutamente coerente com seu posicionamento de produto premium e, consequentemente, de preços também. O desenvolvimento da Transit para a América do Sul foi feito pela engenharia brasileira e amplamente testada no campo de provas de Tatuí, no interior paulista, sendo o único grande patrimônio mantido pela montadora no Brasil, já que a Ford fechou suas fábricas de caminhões e automóveis e se desfez, inclusive, da brasileira Troller. Assim como outras marcas, a Transit pode ser adquirida junto com pacotes de conectividade e assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meus amigos, tenho aqui algumas considerações que eu queria fazer com vocês, dividir com vocês, em relação à tentativa de retorno ao mercado da Ford Transit. A Ford, que era uma montadora, agora é apenas uma importadora de veículos de passeio e esse comercial agora. Antes tinha fábrica, tinha um monte de coisa. O carro é muito bom, não tem problema de qualidade, não vai ter problema de aplicação, mas deixo uma série de dúvidas em relação à sua estrutura de manutenção, para onde é que ele vai, o que vai acontecer, o que vão fazer, deixar de fazer, prazos de entrega. Vai ser atendido aonde? Não tem rede. A rede de caminhões foi desmontada, a rede de automóveis está... Quer dizer, o que sobrou dela está com outro objetivo. Então, isso significa que a Ford, agora, vai cometer o mesmo erro das francesas da PSA, que é receber e vender automóveis e comerciais na mesma porta. A Ford já fez isso antes, por muito tempo, vendendo o F4000 junto com o automóvel. Foi uma medida que não deu certo, tanto que eles conseguiram mudar essa estratégia de operação. Mas agora vem de novo com isso? É outra especialização, é outro público, é outro mecânico. Eu queria observar pra vocês que são públicos, tá? O público do automóvel da Ford, que hoje é de luxo, e o público da Ford Transit, não se conversam. Não tem muito a ver um com o outro, tá? E aí, isso pode dificultar. E o histórico já mostrou em outras marcas que não funciona. O índice de reclamações é alto, era alto. Então, é o seguinte, a Ford tinha uma estrutura de atendimento bem montada, que era eficiente, destruiu, não sobrou mais tijolo, sob tijolo, isso daí. E agora, quer montar uma estrutura como? Virtual? É difícil entender, essa explicação está faltando, tá? Porque quem chegar ali pra ser atendido, quem que vai passar na frente? Qual a quantidade de boxes destinados ao atendimento comercial na oficina? Um especialista de atendimento pra dar orçamento, esse tipo de coisa. Vai ter box rápido? Porque é o serviço de um veículo urbano. Alguma coisa pra devolver ele de pressinha pra operação, pro serviço? Ou vai ser concentrado em alguma cidade só? Tudo bem, a gente não espera que a Ford vá sair vendendo 10 mil trânsitos por semana. Mas eles vão ter que ter uma visão mais equilibrada de como providenciar esse atendimento. Eu imagino que aí, por exemplo, tanto o Baltar quanto o Flávio Costa, que são os, acho que os principais executivos do momento agora nessa área, eu acho que eles vão ficar de cabelo branco mais rápido, viu? É isso que eu queria comentar com vocês, tá? O carro é bom, não tem problema técnico, não vai ter problema de afirmação, de ficar quebrando toda hora, como todo carro precisa da sua manutenção. Agora, essa estrutura precisa ser melhor explicada pra poder dar resultado comercial no mercado. Pois é, e depois da Ford jogar 100 anos de história no lixo, quando decidiu, enfim, encerrar suas atividades de caminhões no Brasil, né? Tava fazendo 100 anos de mercado brasileiro, primeira montadora centenária, jogou fora, né? Eles resolvem voltar agora, dividindo a rede de concessionários com automóveis e veículos comerciais, ou seja, automóveis premium de luxo com vans, furgões. Será que vai dar certo? É o mesmo público? Não é. Enfim, com uma distância muito menor entre os públicos, a gente já viu que outras marcas, enfim, deram algumas tropeçadas com esse tipo de conceito, mas, obviamente, a gente não vai torcer contra ninguém, tomara que dê certa a operação, mas tem uma questão de confiança do mercado. Eles já tiveram a própria Transit, largaram mão, deixaram o cliente na mão, deixaram o mercado na mão, fechou as fábricas, fechou concessionários, enfim. Em automóveis também, né? O pessoal tem uma frota circulante enorme de automóveis Ford pelo Brasil inteiro, e que agora o pessoal vai ficar um tanto desassistido, perde o valor de mercado e tal, e isso gera um abalo, né? Um prejuízo de marca, de imagem, que é muito forte, é muito significativo, e que a Ford vai precisar se coçar um pouquinho, encontrar novas soluções para voltar a ter maior credibilidade nesse sentido, né? Porque eles já deixaram os clientes na mão algumas vezes, né? Aliás, a história da Ford no Brasil é pautada, né? Por algumas malvadezas ou atrapalhadas, desde a Fordland, enfim. Tem uma série de situações desagradáveis, né? Envolvendo a Ford no Brasil. E, enfim, né? Agora teremos mais um bom produto, porque, com toda certeza, a Ford Transit já era boa no tempo que estava atuando por aqui. Eles deixaram, né? Ninguém entendeu porquê. O mercado ficou órfão da Ford Transit, que foi bem ocupada, né? Sim, tem outros concorrentes muito bons também, mas a Ford Transit era um bom produto. E agora ela volta renovada, com novas tecnologias, mais moderna, e com essa promessa de ser a mais tecnológica e eficiente do segmento. Só que o posicionamento do preço também deve ser premium, né? Deve estar entre os mais caros, ou quem sabe ser o produto mais caro do mercado, tá? E assim que a gente souber de mais novidades sobre tecnologias, preços e coisas do tipo, obviamente, eu ou o Roberto voltaremos aqui para contar para vocês, beleza, pessoal? Agora eu preciso do seu apoio. Clica no joinha, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. E a gente se vê por aí. Falou!